Olá, eu sou a Evelise, organizadora profissional e eu estou aqui hoje para dar dicas de organização de armários. E claro, eu não poderia deixar de falar nessa segmentação, que é utilizando a máquina etiquetadora. Hoje eu estou com uma máquina portátil, que você consegue encontrar em algumas lojas desse departamento, mas também dá para fazer com etiquetas de papel e escrever na caneta mesmo. Assim você consegue diferenciar o que é por cor ou por categoria, se é uma blusa, um cardigan, algo assim. Então vamos lá as nossas dicas. É muito importante essa uniformização aqui e guardando por cores. No armário a gente tem essa uniformização, mas caso você tenha só em casa uma gaveta, a gente tem que cuidar com a visualização total. O que é a visualização total? Deixar com que todas as peças apareçam. Então você vai manter um pouquinho essa distância aqui, ó. E assim você visualiza todas as peças. A mesma coisa sempre com todas as categorias. Então, ter só a gaveta em casa não é desculpa, talvez, de não visualizar. Se a quantidade for muito grande, que a sua gaveta é menor do que a quantidade de peças que você tem, só faz uma dobra a massa. Então, dobra mais uma vez a peça. E assim você vai tendo essa uniformização. E sempre puxando aqui. O importante é não empilhar. É visualizar totalmente as peças que você tem. E aqui já ganha-se um pouquinho mais de espaço. E aqui já ganha-se. Viram como fica bom? Temos visualização total de todas as peças. Tudo uniformemente por cor. Funcional. Identificado pelas etiquetas, que como eu reforço, você pode também fazer em casa com uma etiqueta de papel e caneta. E identificar todas elas assim. Então, temos um visual bonito e organizado. Tchau. Tchau. Tchau.